Bora que bora, é rapaziada, é o seguinte, iniciando mais um videozão, tô com a moto aqui do meu tio, nossa senhora velho, tá sem freio Que diferença, ó, tamo com a Factor aqui do meu tio, é uma Factor 150, tá ligado? Ela tem uma diferença pra minha 160, uma grande diferença Vamos, mano, andando pela primeira vez, vamos ver, vamos ver se ela é forte, se ela é fraca, como que é Eu não vou acelerar muito, porque meu tio falou que a óleo, ele não trocou, tá ligado? E o óleo tá vencido, tem modos, se eu não me engano, esse aqui não Ah, é, 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 a Factor, a partir de uma velocidade, ela sai do modo Eco, ó Dá pra ver que na tela aqui tá escrito modo Eco, que é até uma certa velocidade, é modo Eco A partir dessa velocidade, ela, ó, já sai o modo Eco O que seria o modo Eco? É econômico, tá ligado? Ela economiza gasolina com esse modo ativo A partir de tal velocidade, ela já perde isso aí, tá ligado? Tomar cuidado pra não perder meu celular aqui com o esquecido de usar a Porchat Tô com o celular no bolso E aí, coisa boa, mano, tem que tomar cuidado que tá sem freio, cara é o freio, tio, pelo amor de Deus Tá sem freio, mano, a moto, que isso ali Eu acostumei, mano, a você sentar com o freio novo E tá novo, né? Já meia 150, quando eu tinha, sei lá, que era sem freio também Não sei por que não tá parando na lenta Não tem freio Eita, porra O laguí tá com a embreagem muito... Tá com a embreagem muito perto, tá ligado? E eu tô acostumado com a embreagem quase solta, praticamente Então, mano, tô indo gravar um conteúdo Já aproveitei e gravei esse comecinho aqui Andando pela primeira vez, tá ligado? Ai, cadê o freio? Andando pela primeira vez, que eu nunca andei, mano De factor É uma moto de 150 É lógico, ela é mais fraca que a minha 160, tá ligado? Tá com quantos quilômetros isso aqui? Espero que eu não sei ver aqui, mano Quantos quilômetros atrás tá Vixe, eu nem faço ideia Marca a velocidade... Ó, marca... Eita, porra Marca a marcha aqui tá, tá ligado? A gente se busou não sai da frente, velho Diferenciada, mano Diferenciada Quantos quilômetros tá? Não dá pra ver Ah lá Tá com... 45 mil? Tá? Pega! É isso mesmo? Ou 4.500? E agora? Não sei, mano Eu acho que é 4.500 só Ah, é 4.500 se eu não me engano Ela não é 45 não A moto dele é nova, velho Ó, cara aí Tô apertando nada a ver Ela tem um modo... Eu gostei desse modo econômico, tá ligado? Se eu não tô andando devagar assim Ela tá economizando um gasolina Vou dar uma aceleradinha agora aqui Mas pra não perder o celular, né? Pra falar a verdade Vou dar uma aceleradinha aqui Pra vir a testar a força dela, né? A testar a força dela é a 160 Ô, 160 Não perde não, hein? Pelo amor de Deus Hum, sei lá Meu primo perguntou se é gostosinho de andar Aí eu não tenho opinião formada Olha o fanboy da Honda Bom, não sei, mano É praticamente a minha moto, tá ligado? Não tem tanta diferença não, mano De arrancada Ô, acelerar Dá a volta Na volta eu vou dar uma aceleradinha Pra treinar, tá ligado? Vou gravar um videozão aqui E aí já volto, rapaziada Rapaziada Eu voltei aqui Acabei de gravar um videozinho Mostrando São duas motos, mano Muito legal Acabei de gravar o comparativo Entre as duas, tá ligado? Vai sair em breve no canal Amanhã, mano Amanhã mesmo já vai sair Qual é a diferença entre as duas Fechou? E a Marra Factor Moto, mano Muito macia Gostei do conforto dela Tá ligado? Gostei demais Bem macia mesmo Só não tem freio Mas tá bom Bem macia Ô, vai de Amarra aqui E fala sua opinião O meu primo vai pegar A Yamaha E como ele não tem nem a Honda Nem a Yamaha Ele vai poder falar melhor A opinião entre as duas motos Tá ligado? Tentar engatar neutro aqui Olha, ele vai de Yamaha agora Olha, ele vai de Yamaha agora Nossa, mano Eu acho diferença Tem muita diferença Ah, eu gosto da Honda, parça De verdade Olha, a Yamaha, mano É bonita, tá ligado? Não é uma moto feia É uma moto bonitinha, mano Bonitinha mesmo Pra falar na verdade É uma moto que são muito Essas duas motos São muito parecidas, mano Tá ligado? Mas são duas motos muito top Olha, o painel é diferente É Tem uma semelhança no painel O painel lá Ela é branco à noite Aqui é branco também Bem parecidas, mano Ela é bem parecida mesmo Essas duas motos Olha lá Uma Factor ali Bonitinha também Então, mano Tem muita pessoa Que compra a Factor hoje Tá ligado? É uma moto que eu gostei demais, mano 160, né, pai? Eu acho 160 mais forte ainda Não tem freio, né? Eu falei Eu falei que não tinha freio Mas é uma moto bonita, mano Não é uma moto feia, não, mano Eu gostei de andar Nunca tinha andado Uma moto do meu tio Que agradeceu meu tio Por ter emprestado Não forçamos a moto Não mudamos Ele falou Só não der grau com a minha moto E não dei grau Se for pra dar grau Eu vou dar com a minha moto, né, mano? Não vou quebrar a moto dos outros Vai ter que ter essa consciência também Quer dar grau? Beleza A escolha é minha Mas que seja na minha moto Não na moto dos outros Até porque se eu cair Eu tô na minha moto Não cair e prejudicar os outros Tá ligado? Ela tem que gastar Pra arrumar a moto de outra pessoa Agora eu vou chegar aqui E vou pedir o pneu do meu primo Aí E aí Cá Cá Sentiu diferença? Não, é gostosinha de andar É gostosinha, não é ruim Era maciozinho o banco também É bem macio Você vê que ela tem forcinha até Mas ela não disse que ela anda bem Então não tem freio Eu apertei o bagulho Não vai É confortável também Claro Você vê que ela é fácil Manuseio, né? Tá um descuço Quebrando alguma coisa Então, rapaziada Basicamente é isso Essa é a Yamaha FAC 360 Andei pela primeira vez Moto da hora Gostei Tá aprovada Uma moto que nem eu falei É uma moto que Pra trampar É muito da hora Pra ser de moleque também Só precisa deixar do jeito moleque Tá ligado? Retrovisor Mais estiloso Pá Guidão mais pra trás Uns rá 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 Mano Tem como tacar LED Fica da hora Tá ligado? Aí a Yamaha também tá Daquele jeitão Top Igual a 160 Tá ligado? Não tem muito o que falar dessa moto Então basicamente é isso, rapaziada Vou finalizar esse videozão aqui Se você gostou Deixe seu like Tamo junto Valeu E até amanhã Até o próximo video Fui